Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos do canal Android Unifam E não, você não está no canal errado Eu estou invadindo aqui a área do Jeff Oliver para convidar você a conhecer o meu canal Nosso canal tem um pouco mais de um ano no YouTube e é um dos maiores de Heroes Evolved Porém agora estou me aventurando no Venglora, estou trazendo vídeos E eu peço que você se inscreva aí E também, por favor, ative o sino para não perder nenhuma novidade São pelo menos 3 vídeos por dia e 5 lives por semana, normalmente à noite Então é isso, muito obrigado pela sua atenção Obrigado também ao Jeff aí, nosso parceiro, por ter cedido esse espaço no canal Eu vou ficando por aqui, deixa o like no vídeo e falo Hey, meu nome é Jeff Oliver Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje trago para vocês a série do Zero All Venglorias Depois do apoio gigantesco que todos vocês deram aí a essa nova série aqui do canal Não deixa de gankar aquele like, cara Esse é um incentivo para dar continuidade ao meu trabalho aqui no YouTube E se você estiver curtindo essa série, ganka o like, cara Isso me motiva demais Além de ajudar a ferramenta do YouTube a sempre te notificar E te avisar quando sair vídeo novo, te recomendar os vídeos aqui do canal O YouTube entende que quando você dá joinha em um vídeo É porque você quer receber mais conteúdos daquele lá Bom, como vocês podem ver, hoje estamos aqui com o Ringo E no outro lado tem o Black, não vai ser jogo fácil O Black dá uma grande dor de cabeça aí para o Ringo Eu posso considerar até ele um cauter aí do Ringo Apesar que no início eu consigo jogar bem Eu consigo jogar bem Mas quando o Black ali está com um sustento bacana Ele parte por corpo a corpo e fica complicado para kaitá, menina Olha lá, no corpo a corpo é complicado Ele tem um sustento bacana E... Primeira eliminação do jogo E nós está como? Galera, essa partida aqui está um pouquinho tensa Mas como vocês sabem É... No início aqui das partidas ranqueadas Tem muito jogador novato Ih, rapaz, o Ren acabou morrendo E já morreu Sinalizando, pingando Parece que nessa partida aqui Vamos ter alguns problemas Porque... É... Temos dois heróis jungles Isso aí E... Um deles Deveria pelo menos algum deles fazer a posição de suporte Mesmo indo com o herói jungle Dá para comprar um item ali Para ajudar a equipe E olha só o Black dando dor de cabeça Aí, então lence também aqui Olé Não vem não, lence Me respeita Primeiro você tem que me respeitar Dizer Olá, Jeff Posso te atacar? Depois você ataca Não chega assim não metendo o espeto em mim Que é isso, rapaz Não pagou nenhum jantar Já quer chegar metendo desse jeito Menino ousado, saliente Pegar a botinha aqui E... Isso aí Vamos puxar também aqui Só uma... Uma pistolinha Deixa eu ver Não, o coraçãozinho aqui está bacana Para dar início ao reflexo Vou precisar muito nesse jogo O Cru acabou morrendo Cara, eu estou com muito... É um mau pressentimento nesse jogo Eu não gosto quando tem isso aí, cara Dois lanes Dois jungle Acaba dando errado O Cru, como vocês perceberam ali Ele está tentando farmar a minha jungle Ou minha lane aqui Farmando as waves Então isso vai dar dor de cabeça, rapaz Já estou até vendo Eita, deixa eu farmar logo aqui Essa wave está grande E quando esses meninos morrer Essa wave toda vai ficar me atacando E junto com o Black Eu posso até morrer Vou ter que puxar para a torre mesmo Para me ajudar Não tive escolha Usar a torre a meu favor Ai Meu Deus Sai Oxe, que menino ignorante, rapaz Silêncio, eu não gostei nada Olha aí Olha aí o safado roubando o farm Não Não tem essa de perigo, não Sai daqui Oxe Respeita, rapaz Vou na base rapidão Vai ficar um pouco complicado Com o aliado roubando ali Os farms na lane Como eu sempre falo O lane que tem que farmar Deixa ele lá na lane Deixa eu farmar Deixa ele crescer no jogo E com o aliado farmando Estamos dividindo ouro e experiência Assim não vai ter ninguém Para ficar forte no jogo Vai ficar todo um balanceado na equipe E olha só Nossa primeira torre já vai cair Teve que usar a poção aqui Para ter essa barreirazinha E não sofrer muito dano com o oso E manter vivo na partida Calma aí, calma aí Aqui o Kaito tem que ser nervoso Em cima desses homens, rapaz Eita que o menino acertou um pulo bacana Usei até o reflexo aqui Para não ser eliminado Tem que ficar muito ligado Nesse terceiro pulo aí Olha só Conseguiu a eliminação, né tio? Dupla eliminação Nunca duvidei Foi por isso que eu dei Meu farm na lane ali De bom grado para ele Mentira Vamos lá, vamos lá Vamos ver se dá para ganhar Esse jogo aqui Por enquanto os dois jogadores Estão jogando normal Apesar da trollagem Olha, já morreu Empolgou demais Empolgou demais Morreu É isso aí, cara Acabou matando dois Na cagada Está achando que é o bom da parada Quer ir para cima de todo mundo Até do oso debaixo da torre Vai lá, filho Acabou morrendo A trollagem começou aqui Na escolha dos heróis, cara Um já tinha selecionado O jungle Vai o outro Escolhe também Não lembro qual foi Dos dois aí Que selecionou o jungle Logo após Quem selecionou o primeiro Para ver um contencio aqui E eu acho que eu vou fazer O possivel Ineditível O BP Um dos dois Cinco minutos de jogo Estamos perdendo De três a quatro É, rapaz Está complicado Meu farm também Não está dos melhores Farm 38 em cinco minutos Estou no prejuízo Vamos tentar recuperar Esse prejuízo aqui Agora Olha, o moleque Está ali na jungle Já está indo para cima Do crew Que está achando que é Deus Recua, filho Olha aí, velho Ele está roubando Está esperando eu atacar Olha como ele não está atacando Agora se ele atacou Porque viu que demorei O rei está sozinho também Acabou sendo eliminado Pelo herói Que ele causa um counter ali Opa, bora Bora para cima Olha, cru Que cara regão, velho Era para ter eliminado o lance Ele não foi para cima Junto comigo Vamos para cima agora Ah, chegou o uso Aí ferrou Não, não Não dessa vez Quero jogar aquela ultimate Beleza O cru eliminou um E foi eliminado Logo em seguida Olha a minha ultimate ali Botando fogo em cima do lance Está quase morrendo Eita, rapaz Acho que não foi a boa ideia Atacar o uso No momento dos pulos não Ele estava sem visão ali Mas ele conseguiu visão No momento que ataquei ele Vamos descer aqui Formar essa back jungle Como o rei não quer saber de formar Só quer ir para cima Contra três Ah, está trolando Foi para lá debaixo da torre Olha lá no mapa Contra os três Próximo da torre Agora que ele está tentando fugir Ah, você está de brincadeira, né pai? Está de brincadeira Está de brincadeira É trolando já É trolando Vamos ter muito isso Mas é bacana, cara Vamos ver aí Como posso reagir Se dá para ganhar ou não Como é que vai ser Essas partidas aí Com troll O cru também está se matando Ali contra os três Os dois Estão trolando, pai Estou sozinho nesse jogo Vamos ver o que dá para fazer Aqui sozinho Pelo menos vou fazer minha parte Mesmo se perder Vou tentar fazer meu jogo aqui Não vou pistolar muito com eles Vou tentar manter a cabeça fria E ir jogando tranquilamente Eu acho que esse aí é o melhor caminho Para poder ganhar Dá até uma calma aqui Que precisamos de visão Para ver se alguém Se liga aí Um dos dois Estou recuperando bem Meu tempo de farm já Sete minutos de jogo Estou com É... 64 Então está quase Um farm perfeito Quase um farm Está bacana Está ficando bom Não está chegando Perfeito Mas está bom Ai meu Deus Só tem um reflex Agora deu ruim Olha só o cru olhando ali Não faz nada O rei também lá embaixo Está nem aí Os três adversários Deram drive Só agora Depois que eu morri Foi que o cru foi para cima É muita trollagem Meu Deus do céu O rei chegou agora também Eles esperam o aliado morrer Para depois ir Dois heróis off tanks Eles poderiam Sei lá Proteger Jogar de uma forma Proteção aqui Um deles fazer Pelo menos Cada um dos dois Na verdade Fazer pelo menos Um item ali Utilitário Uma fonte Um crucible Já ajudava bastante Mas não Eles só querem trollar Na verdade Isso é mais Por confiança O cara acha Que se ele for Com o herói dele Ele garante O jogo sozinho Que ele não precisa De aliado Ele pode ir sozinho Para cima De todo mundo E é isso aí Que acaba Fazendo com que o jogador Seja considerado Um troll Mas todo mundo É assim No início Todo mundo acha Que manja muito Com o herói E que ninguém Vai vencer ele Todo mundo Quando inicia É assim Vamos pegar Aqui Esses farms Vai Minion Adianta Isso Filho Agora sim 80 de farm Em 8 minutos Farm está bacana Só que precisamos De mais visão Não posso entrar Naquela Diângulo ali Para verificar Aquela goldmine Porque posso Sofrer uma cocó Os caras podem estar Ali no mato Só esperando No momento certo Olha aí Estava no mato mesmo Só esperando Vem Black Aqui O cara está nervoso Pai Mas é difícil demais O Black É muito forte Contra o Ringo Ainda tem um lance Ali para causar um stun Consegui blocar Mas cara Está impossível Sem ajuda Não tem como Se tivesse o suporte Ali junto Você deu uma fonte Dá o pio Ali certinho Eu não teria morrido E teria eliminado Esse Black Mas pô O lance Esqueceu o Cru Vocês observaram Ele esqueceu O adversário E veio seco Em linha Ali Já acertou O empeio Ali Só que eu tinha Um reflexo Olha lá A equipe cai sozinha Isso aqui não deve ser feito Agora sem dúvida alguma Eles vão puxar Essa goldmine Aumentar essa diferença E eu não posso fazer Muita coisa O que eu vou fazer Tem Ringo Lence Lence e Oso Lá no outro lado Cara Eu estou de Quer dizer Tem Black Oso e Lence No outro lado Eu estou de Ringo Não vou poder fazer Muita coisa No 3 contra 1 O Ringo é um jogador Muito bom Num x1 Agora no 3 contra 1 É complicado Eu digo isso É porque As habilidades dele Não são em área Não são em grupo São habilidades focadas Em um só adversário Então Para confrontar 3 ao mesmo tempo É muito complicado Tipo Vox é diferente O Vox ele pode Enfrentar 3 ao mesmo tempo Que ele não é um herói Tão focado assim Num contra 1 Ele pode causar Dano ali Na equipe toda Ele tem dano em grupo Não chega a ser dano em área Mas tem dano em grupo Claro Tem dano em área Ali com sua ultimate Mas suas habilidades São de dano em grupo Então ajuda demais Olha só Está vindo para cima Eu não vou morrer não Minha equipe pode morrer Agora eu não morro não E se vier para cima Com muita ousadia Vai tomar tiro Vai tomar Uma bala pegando fogo No meio da testa Me respeita Rapaz Está achando Que isso aqui é bagunça Bom Até que eu não estou Tão ruim no jogo Apesar dos problemas Aí Ó Morreu de novo Os caras estão Está blocado Está de brincadeira O cara é de ousa Quer acertar essa ultimate Não vai acertar essa ultimate Em mim nunca Agora o Ipeio ali Acertaram Porque eu não tinha mais O reflexo Não tinha como fugir Só tem um reflexo Como tem um suporte Para usar o Crucible aqui Então está complicado demais Para mim Estamos tomando um estompo pesado Dezessete a cinco Cara Dezessete a cinco Dessas dezessete eliminações Morri apenas três Três Quatorze Foi eles dois juntos Cara é muita eliminação Estão morrendo de graça Olha lá O Rhin já foi para a base novo Agora o Cru vai novamente Eles estão trolando Definitivamente Sem dúvida alguma Impossível alguém dizer Que isso aí não é trolar Na verdade É o seguinte Não é que eles queiram ser Trolls É porque são iniciantes Acabaram de pegar Nível 10 Pegaram os dois heróis Que o jogo mesmo dá E já querem entrar em rank Sem ter conhecimento do jogo Espera aí Black Na moral Não vou morrer não agora Me respeita Me respeita Não Não vem não Vem não Rapá Me respeita Rapá Só porque o time Está tomando um estampo Você está achando o que? Vou pegar esse lance também O Ultimate está ali na cara do Oso Vou conseguir mais uma eliminação E já puxei a bota Porque você está achando o que? Isso Mais uma eliminação Agora o Oso Que vai ser difícil de pegar Ele já deve ter usado ali Uma poção Alguma coisa Já recuperou a vida Então não vai dar para pegar não Ao menos consegui Duas eliminações Aqui agora Continuando Não é que eles são trolls São apenas iniciantes mesmo Eu acho que Essa questão dos trolls No início do jogo É culpa da própria Senk Desculpe aí falar Se a O próprio Alguma gerência do Venglory Está assistindo esse vídeo Mas realmente Esses trolls Que na verdade Não são trolls São jogadores iniciantes Eu sei que existem trolls De verdade O cara entra Compra um monte de mina Tudo mais Só que é de zoeira Ué Aquele espada do clu Está fazendo o que ali Continuando o que eu estou dizendo Eu sei que existem trolls De verdade Mas aqui nas primeiras partidas Hanqueadas Na verdade São jogadores novatos Que não entendem nada Do jogo ainda Acham que ele Pode ir sozinho Porque está de cru Pode ir para cima de 3 Que vai ganhar facilmente O jogo não está dando tempo Para os jogadores Terem experiência E já possibilita Que eles peguem Ranqueada rápido Ah Jeff Você está exagerando Não é tão fácil Cara Não é fácil Essa conta mesmo aqui Eu acabei upando ela Em 5 dias Para o nível 10 Quando eu peguei o nível 10 Eu já tinha 3 skins Sendo uma delas Já era lendária Então para você ver Como está fácil Conseguir skin Muita gente chora Ah é difícil Cara Consegui uma lendária No nível 10 Sem gastar 1 real Sem gastar nada de ice E detalhe Consegui 10 heróis Também Sem gastar o glory Que eu tenho Eu não gastei o glory E tinha já 10 heróis E tinha juntado Quase 30 mil glory Olha isso Juntei quase 30 mil Já que eu não estava Gastando em heróis Espera aí Deixa eu concentrar aqui Já já continuou Esse assunto Agora tenho que correr Tu sozinho Consegui causar muito Mas muito dano Mesmo no osso Porém não tem como Aqui avançar Tem que dar esse olé Acabei conseguindo Dar o olé Continuando O que eu quero dizer Para não ficar mal entendido O que eu quero dizer É que a Senk Deveria dificultar mais Para o jogador Conseguir jogar A partida ranqueada Que ele tivesse experiência Antes de entrar aqui Porque aqui meu amigo É para quem já tem experiência Para quem quer alguma coisa Então tem que ser Tem que pegar mais pesado Cara Acho que nível 10 E 8 heróis Não é exigência Cara Isso aí o cara consegue Em 4 dias jogando 3 dias Eu já vi Cara viciado Conseguindo Jogar suas partidas ranqueadas Com 1 ou 2 dias De jogo Simplesmente um dia Ele já conseguiu Ali Não precisou de muitas horas E já conseguiu jogar As partidas ranqueadas O que eu quero É o seguinte Que a exigência Seja De 15 heróis Isso aí 15 heróis E nível 20 Pelo menos A partir do nível 20 e 15 heróis Aí sim Dá para O cara ter um pouco De experiência E olha que ainda é pouco Porque o bacana Seria ter pelo menos Nível 30 e 20 heróis Aí sim Eu teria certeza Que os jogadores Já teriam um pouco mais De noção de jogo Um pouco mais de experiência E não teríamos Tanto trolls Entre aspas Porque não são tantos trolls Assim São mais jogadores inexperientes Como é nesse caso aqui Como vocês podem ver Está no mato sozinho Ele acha que vai conseguir Pegar o crew Lance E black Não dá Não se vence sozinho Não importa qual herói você tenha Só tem um reflex aqui Só deu para blocar Ultimate do oso E agora aqui Estou tomando um dive Serei eliminado Não Acabei desviando bem Ali do empenho Vamos recuperar esse life Antes de partir para cima Ultimate aí na cara Desse Lance Vamos pegar essa eliminação Isso aí Pelo menos essa Você é impressionante Rapaz Tem que ser impressionante Até que estou jogando bem Meu farm está de 154 Em 15 minutos de jogo Não está ruim Estou com um frag também positivo 4 barra 3 Porém não vai ter como ganhar Esse jogo aqui está Impossível de ganhar sozinho Não dá para carregar Se eu estivesse com um herói Que pudesse enfrentar 3 Eu acho que com o vox aqui Eu teria um resultado melhor Não que o Ringo seja um herói ruim Mas é como eu falei Os ataques dele É para um herói por vez Não ataca em grupo Nem em área Então fica um pouquinho complicado Eu sei que ele está ali Não vou cair nessa cocô não Ah, vem para cima Vem Você primeiro tem que me respeitar Não vem assim aberto não Deve ser inscrito no canal Não é possível Deixou o Cru passar direto ali Apenas para me esperar Eles querem me eliminar mesmo De propósito Certeza o adversário Algum deles aí Deve acompanhar o canal Olha lá O Cru foi para Torre dos caras Ser novato Tudo bem Agora ser burro Aí já é demais Isso é burrice Como é que o cara Quer ir contra 3 E ainda ir para debaixo Da torre deles Pelo amor de Deus Você já pegou nível 10 Já pegou 8 heróis Pelo menos isso Você deveria entender Pelo amor dos meus filhinhos Esse Cru aí não tem jeito Esse aí não é nem para ser novato Esse aí ou é noob demais Opa que dá para eliminar um Ih, ficou para o Ren Acredito que essa é a primeira vez Que tenham problemas assim Com aliados aqui no canal É, primeira vez, cara Eu acredito, né Bom, estamos perdendo de 29 a 9 É um estompo pesado Isso aqui O Snowball ficou tão grande Que já tomou conta Do Enhousing Fold todo, menino A Kraken já foi capturada Ali pelos adversários Eles estão vindo ali Tudo pistola Como sempre Para não perder o costume O Cru foi lá E morreu Tentando enfrentar os três Complicou demais Olha o frag da minha equipe Só o Ren Ele matou um E morreu 11, cara Matou um E morreu 11 Olha lá Foge, filho Aí não dá Não dá Esse jogo aqui Não tem como Já está perdido Não vai dar para segurar Essa torre Mas vamos tentar, né Tio Um reflexo aqui Para salvar, né Porque Sabe como é Perdeu Perco Ih, agora já era Foi eliminado Não tem mais como fugir Aqui já era Aqui já era Aqui não tem como fugir, não Ah, consegui Ah, se eu conseguir fugir, meu amigo Então vocês tudo vão morrer agora Eu vou pistola de um jeito agora, menino Tô putaço agora Tô pistolão Vai, vai, vem aqui Vem aqui, vem aqui, lenço Pega lá, cru Se você não pegar Meu ultimate pega Você tem aí Três segundos para eliminar Um Dois Três Não eliminou E eu peguei Tô falando o que, rapaz? Respeita Perder a gente perde Mas é perdendo Jogando bonito, filho Tem que perder Jogando bonito Consegui ali Eliminar seis Morri quatro O farm também não ficou tão ruim Porém não tem jeito A vitória vai ser do adversário Essa craquinha aqui vai cair O jogo só vai prolongar um pouquinho mais Só que virar aqui Tá muito complicado A menos que Do nada Meus aliados tenham um pouco de noção de jogo Aí pode sim virar o jogo Bom Peguei uma só Um poço negativo E um BP Como build nesse jogo aqui É O motivo de eu ter pego aí Esses itens É Principalmente o BP É porque eu tenho facilidade De empilhar em cima desses adversários É Na verdade o BP tem facilidade De empilhar em cima dos adversários Como Lance e Black Fico caetando em cima deles A todo momento E o poço negativo Foi feito para utilizar Em cima do Oso Então eu vou poder Cortar aquele sustento absurdo Que ele tem O sustento que o Black Também tem Então antes que Alguém que não entende nada Vem falar Ah já você está fazendo A build errada do Ringo Cara não existe essa De build certa Para o herói Isso depende tudo do jogo Poderia ter feito A build é que mete o pé Carreira que você Sabe Usa essas pernas E eu vou descer por aqui Cara O Black vai atravessar Atravessar o aparelho Eu vou fugir Eu poderia ter feito Outra build aqui Mais OP Para o Ringo Só que não ia funcionar Contra esses heróis aí É Of tanks E tank Então não ia funcionar Muito bem E também com muito sustain Eu acho que essa build aqui É mais recomendada mesmo Força netive aí Vai ajudar Contra esse sustain Absurdo Do Do oso E também Do Black E o BP ali Para ajudar A empilhar E a sorrow É para ter Aquele dano Basis Que vocês estão ligados Ah meu filho Agora você errou triste Errou rude Foi um elástico Que dei ali Que o menino Ficou doido Jogou para o outro lado Da skill Bom Vamos perder Mas eu vou para cima deles Rapaz Está pensando o que Bora causar dano Nesses danados Contra os três Mas não tem como Eu só causo dano E um a um Não deu para eliminar nenhum Ringo Um contra três É muito difícil Cara É muito difícil Por não ter dano em área Nem dano em grupo E está aí Finalmente A vitória dos adversários Foi um stomp pesado O rei morreu 14 vezes Eliminou apenas Um Ele morreu 14 Eliminou apenas um E vamos ver aqui Como ficou também O frag do crew Cara Crew morreu 17 17 Matou 5 Crew morreu 17 E o rei morreu 14 Meu Deus do céu Quanta morte Vamos dar dislike Para os dois Porque pelo amor de Deus Até as builds Eles venderam Até as builds Eles venderam Bom pessoal Essas foram as builds Pelas metades Essa foi a partida De hoje Vamos dar uma conferida Como é que está O rank Nesse Do zero Alvenglores Acredito que terá Muito mais partidas Assim Com trolls Esse aqui é o nosso rank atual Estou no rank 4 Prata Vamos ver se dá para chegar no VG Até o fim dessa temporada Eu acredito que vai ser bem difícil Porque a temporada já está no final Próxima temporada Irei criar uma nova conta E dar continuidade aqui a essa série Toda temporada será uma conta nova Para não ter aquilo de continuar Do rank que parou Ou um rank apenas atrás Então toda temporada Irei criar uma conta nova Para dar continuidade a essa série aqui do canal Mas claro Conto muito Com o apoio de vocês Ganca aquele like Compartilha o vídeo também Isso que me motiva A dar continuidade O que vai também Me mostrar Que série está dando certo No canal Que vocês mais querem ver Então é isso Jovens Até a próxima E nos vemos em House on Fold E tchau Tchau